Oi gente, tudo bom? Eu tô testando esse ângulo de câmera, não sei se vai ficar bom, por favor me avisem, tipo, eu tô tentando mostrar um pouco o geral. Eu fiz compras pela internet de roupinhas, inclusive este vestido, eu comprei na internet e eu queria compartilhar com vocês um pouco minha experiência de como é comprar roupas na França. No Brasil eu acho que a gente já tem uma obsessão pela magreza, sabe? E eu acho que na França você pega isso e multiplica por mil. Eu acho que é óbvio que nós temos estereótipos bem definidos do que é beleza e tem toda uma questão, inclusive, de preconceito por trás disso. Mas, se no Brasil a gente pode dizer que existe gordofobia, cara, aqui na França, velho, é tipo, muito forte. Você não consegue comprar roupas pra você em roupas em lojas normais se você estiver, tipo, acima do peso. E eu, por exemplo, no Brasil, aqui na França a numeração é dois números a mais, né? Então se você usa 44 no Brasil, você usa 46 na França. Mas eu tô numa faixa de peso que é um pouco... é um pouco chato, assim, porque eu tô... eu não entro na numeração normal e ao mesmo tempo, pra numeração plus size, às vezes, eu sou o mínimo da numeração plus size. E aí, quando eu quero comprar roupa, no Brasil eu até acho quando a coleção é um pouco maior. Mas eu sinto, assim, que de uma certa forma eu sempre fui muito excluída do padrão de beleza, sabe? Tipo, eu sempre... mais do que isso, sempre fui excluída, tipo, da moda. Como eu falo num vídeo sobre maquiagem, todo o movimento de feminilidade vem mais tarde pra mim. E eu sinto que a minha feminilidade foi muito negada também por eu ser gorda. E as lojas, quando elas te negam acesso a roupas, elas te negam acesso a muitas outras coisas. E aqui na França, isso é mil vezes pior, porque aqui na França eu uso 46, 48, dependendo da loja e do modelo da roupa. Cara, esquece. Tipo, muitas lojas param no 42, que é o 40 brasileiro. Você simplesmente não vai comprar roupa, você não vai achar, você não tem acesso. E nisso, o primeiro ano foi bem difícil, assim, eu fiquei meio deprê e tal, porque, cara, eu não conseguia encontrar roupa, eu não conseguia estar vestida. E como eu não conseguia estar vestida, eu comecei a ficar frustrada. E aí, quer dizer, eu não conseguia estar vestida, eu não saía pela dana pela rua. Mas, tipo, eu não tava conseguindo, tipo, comprar e repor peças no meu armário. E aí eu decidi comprar em outras lojas e online, porque online foi uma maneira que eu consegui, tipo, de encontrar marcas por mim, tipo, do qual eu faço parte. E aí eu tenho uma amiga que me falou, cara, tem uma loja super legal, que é da Mango. Mango é uma marca espanhola, como a Zara. E eles fizeram uma coleção que chama, uma marca que se chama Violetá. Quer dizer, Violeta, né? Tipo, Violetá é uma maneira francesa de pronunciar negócio. E essa marca, tipo, ó, estão aqui as minhas compras. Mas essa marca, ela faz do 36 ao 52. E é, tipo, é uma coleção pra todo mundo. Não é uma marca plus size. É uma marca que também tem plus size. E eu achei isso super legal, porque é a mesma coleção, assim, sabe? Tipo, muitas vezes, quando você tem a coleção plus size, uma coleção meio estranha, sabe? Tipo, super velha, com umas estampas bizarronas, assim. E aí eu comecei a comprar pela internet pela ASUS. Esse vestido é ASUS. E comecei a comprar pela Mango. E foi a maneira que eu enrojei de conseguir comprar roupa na França. Porque as minhas lojas tinham, tipo, duas lojas que eu consegui comprar a Gap. Porque a Gap é americana. E aí eu uso o maior tamanho da Gap. E, cara, e tipo, eu sou 44 no Brasil e eu uso o maior tamanho da Gap. E a Monoprix, que tem uma coleção que é mais pra senhoras. E aí eu acabo conseguindo comprar a coleção pra senhoras. Tipo, ótimo, excelente. É o que eu quero. E aí eu encomendei, chegou ontem. Quer dizer, chegou ontem. Eu já abri a caixa. E eu queria mostrar pra vocês as roupas, assim. Eu só abri pra ver se, tipo, tava tudo aqui. E aí eu queria, tipo, provar e ir mostrando pra vocês. Porque, cara, tipo, tem toda uma ciência em comprar roupa pela internet. Não é tão fácil. Então, vamos ver se com esse ângulo eu consigo mostrar direitinho as roupas pra vocês. Porque eu queria, tipo, um ângulo que desse pra eu mostrar de corpo inteiro. Ó, chegou assim. Olha que linda essa caixa. Eu comprei, agora tá fazendo... Hoje fiz menos dois. Então eu comprei, tipo, uma jaqueta de couro. É, porque eu tava, tipo, passando muito frio. E outras peças. Vamos começar pela jaqueta de couro. A Violeta tem, tipo, XXL e aí vai variando. Essa daqui é o tamanho extra grande. E vem embalado dessa forma. E vamos ver se eu consegui achar o número bom. A vantagem é que você pode, se não tiver ficado no tamanho certo, você pode devolver. Eu sou super cuidadosa, vem embaladinho com cabia de tudo. Eu comprei na Black Friday e, tipo, chegou super rápido. Opa, que um gato viu na caixa. E gatos e caixas é amor verdadeiro. Tipo, um presente pra mim é jaqueta, um presente pra mamá é a caixa. Ai, eu tenho um detalhe que é meio chato comigo. É que, apesar da numeração grande que eu uso, eu sou uma pessoa pequena. Então, muitas vezes, o que fica bom no peito, não fica bom no ombro. É que eu tô sentindo que esse homem talvez esteja um pouco grande. Vamos fechar. Gente, eu achei que não tava dando pra ver direito. E aí eu decidi pedir pro Gaetan servir de tripé pra mim. Peraí, deixa eu mostrar o maridão servindo de tripé. Tadá! E aí eu pedi pra ele me filmar. Assim eu consigo mostrar melhor pra vocês o look. Ó, peguei essa jaqueta, ó. Tá vendo que ficou aqui? E agora eu vou mostrar pra vocês o resto. Chegou também. Bem, eu comprei esta blusinha. A gente, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Tudo XM. Blusinha básica. E uma calça. O que eu acho legal nessas lojas de roupa plus size, é que você consegue encontrar roupas que não fiquem parecendo só, tipo, cara, roubei o armário da minha avó. Ou é preto e branco. Tipo, tem estampas, assim. Tipo, umas coisinhas mais divertidas. E temos uma Naná. É a companhia de todos os processos. Você não tem problema pra achar roupa, né, Naná? E tá aqui a calça. Eu vou provar e eu já mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Tá aqui o look que eu comprei. Eu não comprei essas roupas necessariamente pra serem usadas juntas. Eu só queria mostrar as três peças que eu comprei. No Black Friday, na Violeta, que é tipo a marca da Mango. E aí, eu comprei essa calça. Essa calça, ela era pra ser uma calça... Sabe aquelas que, quando tá curta, que eu acho que eles chamam? Umas calças que ficam no tornozelo. Só que como eu tenho 1,55m, a calça que é pra ficar curta, fica ligeiramente sobrando. E aí, tipo, eu gosto de comprar essas calças corsário, calças curtas, porque aí fica, tipo, do tamanho certo pra mim. Mas essa, mesmo sendo pra ser, tipo, um tornozelo, tá um pouco compridinha. Aí, ela ficou perfeita aqui. Nas costas ficou sobrando um pouquinho, mas aqui no bumbum ficou ótimo. Essa é uma blusinha pra usar com saia ou com blazerzinho. Ela ficou super boa também. E a jaqueta jeans. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar linkado o site embaixo, aonde eu comprei. E se vocês quiserem dicas de lojas que têm tamanhos maiores aqui em Paris, me avisem que eu posso, tipo, fazer um post só sobre lojas tamanho grande. E se vocês tiverem alguma outra sugestão de vídeo, alguma coisa que vocês querem que eu conte sobre a minha experiência aqui, me avisem. Um beijo. Tchau.